A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando o projeto de lei 3.610 de 2022. É um projeto de lei do deputado Zé Guilherme. Ele é um projeto de doação de imóvel, né? O governo do estado, por ele, doa ao município de Bias Fortes, na zona da Mata, um imóvel que será usado como Secretaria Municipal de Saúde. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Registro o voto sim da deputada Bela Gonçalves e deputada Andréia de Jesus. Deputado, presidente, eu queria que registrasse o voto nos dois últimos projetos de lei. Eu já estava em plenário, só fui ao banheiro. Infelizmente, se a senhora não estava no plenário, eu não posso registrar os outros, mas esse está registrado, deputado. Projeto... Voto sim, por favor. Revisto, voto sim, deputado Neilando Pimenta. Discussão em segundo turno do Proédio de Lei nº 3.958 de 2022. O deputado Cássio Soares, com autoridade do Poder Executivo, adora o município de Piraúba, o imóvel que especifica a Comissão de Administração Pública, opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, vamos dar início. A votação do projeto, deputado Cássio Soares, em votação. Os deputados votam agora, o projeto de lei 3... A presidência registra a presença do ex-deputado desta casa, Antônia Andrada, seja sempre muito bem-vinda à casa, caro deputado. Os deputados seguem votando. O projeto de lei 3.958 de 2022, é um projeto que tramita em segundo turno, é um projeto de doação de imóvel. No caso, o Executivo doa ao município de Piraúba, na zona da mata, um imóvel. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse imóvel que será doado ao município de Piraúba, tem área de 960 metros quadrados. A ideia do município é usá-lo para construir uma unidade básica de saúde que possa atender normas de acessibilidade e possibilite o aumento do atendimento à população. Se não for dada essa destinação em cinco anos, o imóvel volta a fazer parte do patrimônio do governo. Votaram sim, 41 senhores e senhores deputados. Não voto não em branco. Portanto, está aprovado o projeto de discussão em segundo turno do projeto de lei nº 3.990 de 2022. A deputada Beatriz Serqueira, que dispõe sobre a instalação de salas de apoio à amamentação pela administração direta do Poder Executivo, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade, economia mista e suas subsidiárias e empresas controladas direta ou indiretamente da outras providências. A Comissão de Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos nem encerra a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do projeto da deputada Beatriz Serqueira em votação. Os deputados votam neste momento o projeto de lei nº 3.990 de 2022. Tem a deputada Beatriz Serqueira como autora. É um projeto que tenta ampliar a lei de assistência integral à saúde reprodutiva da mulher e do homem. No caso, ela trata do aleitamento materno. A proposta é incentivar a instalação de salas de apoio à amamentação. Presidência, você vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Já existe uma lei que trata do assunto. O que este projeto pretende é ampliar a assistência. A alteração será, além do incentivo ao aleitamento materno, também acrescenta-se a coleta e o armazenamento de leite materno. Por isso, a instalação dessas salas de apoio à amamentação, que tem estruturas próprias para viabilizar essa destinação. Votaram, sim, 44 senhores e senhores deputados, não votam em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão. Em segundo turno, o prédio de lei nº 766-23, o deputado grego da Fundação, que reconhece a psicultura ornamental da microrregião de Muroaé como de relevante interesse econômico e social do Estado. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, vamos dar início à votação do projeto do deputado grego. Em votação. Agora os deputados votam o projeto 766-23, matéria que tramita em segundo turno. Tem o deputado grego da Fundação como autor. É um projeto que reconhece a psicultura ornamental da região de Muroaé, município. A presença também nas nossas galerias dos novos servidores da Casa da Assembleia Legislativa, que nos próximos tempos começarão a participar aqui dos trabalhos dessa Casa. Sejam sempre bem-vindos aqui e parabéns pelo trabalho que vão fazer a partir de agora. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Bom, os deputados então seguem votando o projeto 766-2023, matéria que tramita em segundo turno e que reconhece a psicultura ornamental da micro região de Muroaé, na Zona da Mata, como de relevante interesse econômico e social do Estado. Vale destacar que Minas Gerais é um polo produtor de peixes ornamentais, e a região de Muroaé é a maior do segmento na América Latina. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado. Discussão em segundo turno. Do prédio de lei número 1158-23, o deputado doutor Jean Freire, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da manga realizada no município de Itaubim. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não oradores inscritos, encerra a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 1 de autoria do deputado doutor Jean Freire. Em votação. Os deputados seguem a votação. Se você está acompanhando a pauta pelo site da Assembleia, vai perceber que o próximo seria o 1055-2023, desde a autoria do governador do Estado, mas houve um requerimento no início da reunião pedindo que esse projeto seja analisado por último. Então, neste momento, os deputados votam o projeto 1158-2023 do deputado doutor Jean Freire, matéria que tramita em segundo turno. A presidência vai proceder. Segunda chamada de votação em votação. Este é o projeto que reconhece, como de relevante interesse cultural do Estado, a festa da manga realizada no município de Itaubim, no Vale do Jequitinhonha. O objetivo é valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos da sociedade mineira. Itaubim é conhecida como a terra da manga, um fruto que movimenta a economia da cidade, entre outubro e janeiro, especialmente o período de safra. Votarão, sim, 47 senhores e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto, está aprovado, substituído número 1, discussão em primeiro turno, do Proédio de Lei do Deputado nº 2.216, de 2015, do Deputado Sargento Rodrigues, que altera a Lei nº 19.974, de 27 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a comercialização por restaurantes, bares e similares de produtos com preço definido por peso no cardápio. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do substituído número 1, que apresenta a Comissão de Desenvolvimento Econômico, opina pela aprovação do projeto na forma do substituído número 1 da Comissão de Defesa do Consumidor. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação do substituído nº 1, do projeto do Deputado Sargento Rodrigues, em votação. Os deputados votam agora o Projeto de Lei nº 2.216, de 2015, do Deputado Sargento Rodrigues e, com isso, dá-se início à votação dos projetos de primeiro turno. No caso deste projeto, existe uma lei de 2011, um projeto de lei que também veio do Deputado Sargento Rodrigues, que menciona que os estabelecimentos devem pesar os produtos nos restaurantes em local visível e emitir etiqueta para o consumidor. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A alteração que este projeto traz agora é de incluir penalidades para quem descumprir a norma. Portanto, é um projeto que trata da comercialização por restaurantes, bares e similares de produtos com peso definido por peso no cardápio. A proposta prevê que, em caso de descumprimento, penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor vão entrar em vigor, permitindo, dessa forma, a fiscalização. votaram, sim, 44, senhoras e senhores deputados, no voto da 1 em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão. Em primeiro turno do projeto de lei número 3.044-2021, do deputado Braulio Brás, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Ibiá, o imóvel que especifica a Comissão de Justiça, conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substituto número 1, que apresenta a Comissão de Anunciação Pública, opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não oradores inscritos encerra a discussão, portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Os deputados votam agora o projeto de lei 3.044-2021, na verdade, votam o substitutivo que traz o prazo de utilização do móvel asseduado pelo governo do Estado ao município de Ibiá. É uma área com 494 metros quadrados, é um imóvel de cunho histórico e que hoje está abandonado. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este é um projeto do deputado Braulio Brás, é um projeto de doação de imóvel, o governo do Estado vai doar por ele ao município de Ibiá. Esse imóvel, com 494 metros quadrados, que está ali abandonado e que vai se transformar num centro de referência cultural. Segundo os deputados, não há dúvida que atenda ao interesse da coletividade, portanto, espera-se a aprovação desse projeto. Votaram sim 40 senhores e seus deputados, um voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei... Registro de voto sim, presidente. Registro de voto sim, deputado Leleco. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.619, de 2002, do deputado Antônio Carlos Arantes, que altera os parágrafos 2º e 3º do artigo 7º da Lei nº 11.552, de 94, e revoga o artigo 94 da Lei nº 11.050, de 93, a fim de que seja autorizada a doação de equipamentos que integram projetos de pesquisa adquiridos com recursos liberados pela FAPEMIG em entidades privadas sem fins lucrativos. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça e pela rejeição do substitutivo número 2 da Comissão de Administração Pública em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, nós vamos dar início neste momento à votação do substitutivo número 2 da Comissão de Administração Pública que recebeu da Comissão de Fiscalização Financeira parecer pela rejeição em votação. Bom, vamos explicar com calma este projeto. A presidência solicita aos líderes que orientem o plenário pois estamos tratando de um parecer da Comissão de Fiscalização Financeira com parecer pela rejeição. Bom, este projeto é um que autoriza a doação a entidades privadas sem fins lucrativos, de equipamentos para projetos custeados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem que o deputado Rodrigues. Presidente, com a excelência poderia suspender por um minuto para o entendimento aqui dos líderes, por gentileza, presidente. O presidente suspende por um minuto os trabalhos e convida os líderes para... Para frente, a votação, a orientação é votar sim ao substitutivo número 2, ao projeto de lei número 3.619 de 2022. Votar sim. Com a palavra, deputado líder Ulisses Gomes. Presidente, encaminhando conforme acordo, voto sim no substitutivo número 2. Portanto, a presidência vai reiniciar... Não, vamos reiniciar a votação. Tudo, por favor, vamos reiniciar a votação. Portanto, a presidência vai dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. Bom, então os deputados votam neste momento o substitutivo número 2 ao projeto 3.619 de 2022. Vale lembrar que ele chega ao plenário comparecer pela rejeição. Apesar disso, a gente já viu ali a manifestação dos líderes, base e oposição concordam com o posicionamento da comissão e eles devem então votar sim. A gente já vê esse resultado aqui na maioria dos deputados pelo painel eletrônico do plenário. A presidência vai solicitar a segunda chamada de votação. Em votação. Bom, esse substitutivo deixava bem claro o impedimento da doação à entidade privada com fins lucrativos. A presidência registra também aqui neste plenário a presença dos integrantes da ocupação Cidade Deus de Sete Lagoas. Sejam bem-vindos a esse plenário também. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Registro o meu voto sim, presidente. Registro o voto sim, deputado professor Cleiton. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.706, de 2022, do deputado Betinho Pinto Coelho, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas a área correspondente à Comissão de Justiça. Conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1, que apresenta as comissões de transporte e de administração pública. opinam pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1, da Comissão de Justiça em discussão. O projeto não há oradores de esquisa, encerra a discussão. A presidência retira o prédio de pauta por ausência do autor. Discussão em primeiro turno do prédio de lei nº 3.840, de 2022, a deputada Andréia de Jesus, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sete Lagoas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1, que apresenta a comissão de administração pública, opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, nós vamos dar início à votação do substitutivo número 1 do projeto da deputada Andréia de Jesus. Em votação. Bom, os deputados votam neste momento o projeto 3.840, de 2022. Ele autoriza o Executivo a doar ao município de Sete Lagoas, região metropolitana de Belo Horizonte, um imóvel com área de mais de 8.400 metros quadrados. Esse imóvel será destinado ao projeto Acolher, que presta um acolhimento a adultos e famílias em situação de rua. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto é acompanhado de perto por moradores da ocupação Cidade de Deus, que preenchem aqui a galeria do plenário. Isso porque essa doação pretendida viabiliza um acordo criado pela mesa de diálogo e negociação do governo do estado e o município de Sete Lagoas, justamente para acolher esse centro de adultos e famílias em situação de rua. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.948-222. O deputado Duarte Bechir, que autoriza o Poder Executivo a adorar o município de São Bento, a Bade, o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 1 do projeto do deputado Duarte Bechir. Em votação. Bom, os deputados votam neste momento o projeto 3.948-222 é de autoria do deputado Duarte Bechir. Também é uma doação de imóvel. O Estado vai doar ao município de São Bento, a Bade, um imóvel com área de 400 metros quadrados que será usado para o funcionamento de um posto de saúde do município. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este, na verdade, é um projeto para regularizar a posse, a responsabilidade por esse terreno, porque esse imóvel já se encontra em uso pelo município. Sempre que há projetos de doação de imóvel, é precisa essa análise prévia, autorização aqui da Assembleia, licitação e também a análise de interesse público, que é o papel da Comissão de Administração Pública, que não viu prejuízos para que essa doação seja feita. Votaram, sim, 48 senhoras e senhores deputados. Não voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 851, de 2003, a deputada Marli Ribeiro, que dispõe sobre a instituição da política estadual contra o etarismo, com o objetivo de combater a discriminação e promover a igualdade de oportunidades entre as diferentes faixas etárias e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta à Comissão de Trabalho, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Portanto, em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, para encaminhar o projeto, a deputada Marli Ribeiro. Senhor presidente, também, senhores deputados e deputadas, esse projeto tem uma grande importância para toda a população brasileira e, principalmente, para o Estado de Minas Gerais. A gente sabe que, esses últimos dias, os valores, os princípios morais, familiares, estão sendo combatidos e há muita discriminação. O etarismo é uma forma de você combater a discriminação contra pessoas mais jovens e também mais idosos. E a gente sabe, em nossos gabinetes de deputados, o quanto a gente recebe demandas de jovens na expectativa do primeiro emprego, também dos idosos. E é uma forma de criar políticas públicas educacionais dando qualidade de vida principalmente para os idosos. A gente sabe que a nossa população está vivendo mais e, por isso, precisamos criar políticas públicas para que venha a dar para eles mais qualidade de vida e oportunidade e respeito. Então, eu peço, senhores deputados e deputadas, para que nos apoiem nesse projeto que é de grande importância para todas as pessoas que sofrem o etarismo. Obrigada. Obrigado, deputada Marli. Parabéns pelo projeto. A presidência vai dar início à votação do subjetivo número 2, a deputada Marli Ribeiro. Em votação. Bom, este é o projeto contra o etarismo da deputada Marli Ribeiro, proposta dela, o projeto 851 de 2023. é um projeto que pretende combater a discriminação causada pela idade. É isso que é o etarismo. No encaminhamento de votação, a deputada destaca uma coisa importante, porque a gente associa muito o etarismo a pessoas mais velhas. Ela destaca os jovens também, especialmente na dificuldade em conseguir o primeiro emprego. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Este projeto chega ao plenário com o substitutivo número 2, que destaca as ações a serem tomadas. São campanhas educativas e de conscientização sobre os efeitos negativos do etarismo. Também propõe parcerias com organizações da sociedade civil, empresas e instituições de ensino. Vale lembrar que Minas tem quase 4 milhões de pessoas com mais de 60 anos e essas pessoas representam 21% da população até 2030. 2, senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2 e com aprovação do mesmo ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2812, de 2021, da deputada Leninha, que institui a política estadual de abastecimento alimentar e da outras providências. A Comissão de Agropecuário opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, encerrada a discussão com a apresentação, encerrada a discussão com a apresentação de uma emenda do deputado João Galhães que recebeu o número 1. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será votada independentemente de parecer. Para encaminhar, com a palavra, a deputada Marli Ribeiro. Deputada, abre mão do seu encaminhamento, portanto, nós vamos dar início à votação do substitutivo número 1, salvo emenda. Vamos votar agora, nesse momento, o projeto da deputada vice-presidente dessa casa, Leninha, em votação. Os deputados votam agora o projeto de lei 2.812 de 2021, para você que acompanha pelo site da Assembleia, pela pauta, é o segundo projeto que estava previsto na pauta antes da inversão. É um projeto que tramita em segundo turno e que trata da política estadual de abastecimento alimentar. Ela deve promover o acesso regular de alimentos em quantidade suficiente. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, o objetivo dessa política é promover o acesso com destaque de quantidade suficiente, qualidade e diversidade e também incentivar o mercado da produção da agricultura familiar, dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. A ideia é que o Estado possa instituir um sistema de informações agrícolas e de abastecimento para ter dado sobre preço, estoque, entre outros. Votaram, sim, 58 senhoras e senhores deputados, um voto da UEMBRAN, que, portanto, está aprovado o subsútil número 1, salvo emenda. Neste momento, nós vamos votar a emenda número 1 sem parecer. Em votação. É sim, presidente. Sim, a emenda. Os deputados já aprovaram o projeto de lei 2.812 de 2021. É o projeto da deputada Leninha, é o projeto que cria a política estadual de abastecimento alimentar. Agora, eles votam uma emenda apresentada sem parecer. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Vale lembrar que este projeto possibilita que seja criado um sistema de informações agrícolas de abastecimento para ter dado sobre preço, estoque e essa gestão das ações da lei, segundo a proposta, será feita em conjunto por órgãos e entidades da administração pública, estadual e municipal. Projeto de lei da deputada Leninha, já aprovada anteriormente. Votaram sim 37, senhoras e senhores deputados, não, 16, senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está aprovada a emenda número 1, discussão em segundo turno do projeto de lei número 1055 de 2023 do governador do estado que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com a finalidade de construir o consórcio de integração dos estados do sul e do sudeste do Brasil. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto para discutir o deputado Leleco Pimentel. como o deputado Leleco Pimentel abriu mão, portanto, vamos dar início aos encaminhamentos para encaminhar o deputado Coronel Sandro. Bom dia, presidente, bom dia, caros colegas. Mais uma vez, eu venho aqui me manifestar a favor do projeto de lei 1055 que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados do sul e do sudeste para a criação do consúdio. É importante ressaltar que os estados do sul e do sudeste têm muitas coisas em comuns e estava realmente faltando o fórum adequado para discussão e para uma aproximação maior entre esses estados para que todos aqueles que agora irão integrar o consúdio possam se ver realmente bem representados junto a pleitos perante a União e realçando que esses estados são o pulmão financeiro e econômico da nação brasileira. E, curiosamente, não obstante a importância econômica que tem em cada um desses estados existem regiões que estão em situação de fragilidade econômica tanto as regiões quanto o povo que as ocupam. E aqui em Minas Gerais eu faço questão de citar novamente o Vale do Jequitinhonha, o Norte de Minas, o Nordeste de Minas. E, apesar da abundância de recursos gerados por esses estados, nós ainda temos muitas desigualdades para corrigir. E nada melhor do que um organismo forte que congregue todos esses estados com propósitos, ideais e objetivos comuns para que a defesa dos nossos interesses seja feita com a máxima eficiência quando dos pleitos principalmente relacionados à União e, principalmente, volto a repetir, na redistribuição dos recursos das receitas de tributos que são gerados em cada um desses territórios. Eu disse ontem, vou repetir novamente, dados de 2021, Minas Gerais teve gerado em seu território tributos federais na ordem de 80 bilhões de reais e recebeu de transferência da União somente 40 bilhões de reais. então, é necessário urgentemente que seja repactuado o pacto federativo para que nós possamos usufruir das riquezas que geramos aqui em benefício do povo mineiro. Porque, mais importante do que todos e nós que estamos nesse parlamento, nós defendemos Minas Gerais e defender Minas Gerais é fazer parte de um organismo multilateral que possa nos representar com altivez, com eficiência para fazer com que nós tenhamos mais acesso a recursos e podemos aplicá-los para combater a desigualdade e a pobreza daqueles que ainda em Minas Gerais estão em dificuldades socioeconômicas. Então, encaminho o meu voto sim para o projeto de lei 1055 de 2023. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Cornel Sando. para encaminhar com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Bom, acho que, em primeiro lugar, é dizer que a criação de consórcios em si não é um problema. O problema é a ideia por trás do governador Zema sobre a criação desse consórcio e a declaração racista que ele fez contra o norte e o nordeste do Brasil dizendo que o sul e o sudeste seriam as regiões produtivas. Não há nenhuma ignorância maior do que essa. O povo trabalhador, o povo do norte, do nordeste, inclusive o povo do norte de Minas é um povo que não pode aceitar esse tipo de atitude racista do governador, esse tipo de atitude secretária e esse tipo de fala separatista. A criação desse consórcio a gente não sabe muito bem qual é a finalidade dele, afinal de contas isso não está expressado no projeto de lei. Para além disso, como foi bem colocado ontem pelo professor Clayton, o projeto cria cargos, o projeto cria custos para o Estado. Agora, quando é de interesse do governador, isso não é um problema. Agora, quando isso é interesse do servidorismo público, da proteção ambiental, das escolas, da educação, ele não cria. Então, por coerência, a gente vota não a esse projeto de lei. Obrigado, deputada Bela. Para encaminhar, com a palavra o deputado Gustavo Santana, líder dessa casa. Senhor presidente, como líder do Bloco Avança Minas, eu encaminho pelo voto sim ao PL 1055 2023. Obrigado, deputado Gustavo. Portanto, nós vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Os deputados votam, finalmente, o projeto de lei 1055 de 2023, de autoria do governador do Estado. E, a partir dos encaminhamentos feitos de votação, a gente entende o motivo da tentativa de acordo entre os líderes. A base defende a criação do consul, desse consórcio entre estados da região sul e sudeste, dizendo que faltava um órgão adequado para a discussão e aproximação entre os estados. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A base destaca que são os estados que representam o maior percentual do PIB e, assim, com essa união e essa interlocução entre eles, ganhariam força para as negociações necessárias com a União. A oposição diz que a criação do consórcio não é o problema, o problema é uma fala do governador que considerou o sul e o sudeste como as únicas regiões produtivas do Estado, destaca também que cria cargos de custos e, por isso, encaminha a votação não. Vamos ver. Votaram, sim, 39, senhoras e senhores deputados. Votaram, não, 14, senhoras e senhores deputados. Não, voto em branco. Regista o meu voto, sim. Regista o voto, sim, deputado Roberto Andrade. Portanto, está aprovado o projeto para declaração de voto do deputado Cristiano Silveira. Sr. Presidente, colegas e deputados, deputadas. Presidente, eu quero aqui agradecer a todos os colegas que votaram favoravelmente ao nosso projeto, projeto importante que trata das condições de abastecimento de água nas regiões mais pobres do nosso Estado, que trata da gente ter uma política estadual que garanta a tecnologia da energia fotovoltaica como um instrumento, como uma alternativa para o bombeamento dos postos tubulares, entre eles, aqueles que são muito comuns na região do Jequitinhonha, do norte de Minas, que são os postos artesianos. Ocorre, presidente, que normalmente as associações comunitárias são as responsáveis pelas despesas da energia elétrica, da conta da energia elétrica para o bombeamento dessa água, para que a água chegue às residências. Às vezes, as comunidades já são extremamente carentes, de baixa renda, com pouca condição financeira. E o custo desse serviço, para que ele seja contínuo, ele não é um custo barato. Então, nós estamos propondo aqui que o Estado pense tecnologias, pense alternativa para que possa auxiliar essas famílias. A gente conhece situações que o serviço acaba sendo absorvido, a despesa acaba sendo absorvida pelas prefeituras, que não é barato. Eu já tive diálogo com prefeitos que falam de custos de 70, 70 mil reais por mês. Então, quando o município não assume essa despesa, são as associações comunitárias que têm que fazer o rateio dessa despesa entre os seus pequenos produtores. Quando nós apresentamos esse projeto originalmente, a ideia era que a gente pudesse utilizar os recursos do chamado programa energia eficiente ou eficiência energética. As pessoas vão lembrar que, depois da lei de 2000 do presidente Lula, meio por cento da receita das empresas que comercializam energia, no caso aqui a Semig, são obrigadas a destinar esse valor para projetos de eficiência energética. Já tivemos anos em que o programa trabalhou com a troca de chuveiros, troca de geladeiras, troca de lâmpadas. Já tivemos outros anos que o programa executou a troca de autoclaves, a troca de estufas em hospitais, instalação de placas fotovoltaicas em instituições sociais. A ideia originalmente do projeto era que esse recurso da eficiência energética pudesse ser o recurso para garantir a instalação das placas fotovoltaicas. Mas isso não impede a Semig de fazê-la. O Estado, então, ainda, sócio-majoritário e o povo sócio-majoritário da Semig, pode muito bem pedir a Semig que agora incumprimenta essa lei que acabou que o nosso projeto se transformou num parágrafo da lei de 2013 que fala da eficiência energética, que fala da política de energia fotovoltaica no Estado de Minas Gerais. acrescenta um parágrafo para que o Estado possa priorizar a instalação de energia fotovoltaica para o abastecimento, para o bombeamento de águas de poços tubulares. Então, o Estado pode fazer um diálogo com a Semig, ou seja, o Estado não vai gastar um centavo que poderá utilizar recursos do programa de eficiência energética da concessionária de energia, que é a Semig, e atender especialmente os municípios que têm baixo IDH e do qual as associações precisam ter essa despesa para o bombeamento. Então, agradeço os parlamentares, explicam um pouco aqui qual é a intenção da matéria, e a gente tem aí a perspectiva que o projeto possa ser sancionado, implementado em Minas Gerais. Obrigado, presidenta. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra para a declaração de voto, a deputada Andréa de Jesus. Bom dia, deputados e deputadas, presidenta Leninha. Quero aqui cumprimentar toda a população lá do Cidade de Deus, que agora é um bairro, uma vitória. A organização desse povo, que me ensinou muito nesses últimos três anos, que a luta educa, que a luta transforma, e hoje a gente viu esse resultado aqui na casa. A ação de vocês está mexendo com uma estrutura gigante, que é o conflito fundiário no Estado de Minas Gerais. Dar a solução a esse conflito de forma inteligente, de forma a abrir precedentes para outras ocupações, outros territórios que estão em conflito nesse Estado, mostrando que é possível de forma administrativa, no processo legislativo, a gente dá a resposta para isso. Não é apenas doação de um terreno, é construir sonho de ter moradia, moradia digna, segura, poder pensar em participar de programas como o do governo federal, Minha Casa Minha Vida, porque o terreno agora está caminhando para ser legalizado. Isso tudo com a ação do movimento social foi imprescindível, a organização dos movimentos que lá participam, dos advogados populares, e é isso, ter uma mulher negra com compromisso com a luta, ocupando essa casa, a gente tem mudado as estruturas, e eu quero agradecer muito aos deputados que votaram favoravelmente. A resposta da casa é resposta coletiva, nunca é individual, então, a resposta para a Cidade de Deus veio de um coletivo, de um coletivo fora dessa casa, mas também de uma resposta legislativa dos deputados que aqui tiveram e responder a esse chamado. Agradecer o líder, o Ulisses, o deputado Jean, que ontem correram atrás e conseguiram colocar na pauta um projeto tão importante que já estava parado nessa casa há quase três anos. e hoje nós vamos para a vitória e caminhar para que no segundo turno, o mais breve possível, a gente vote em segundo turno e já comece a construir outros sonhos, inclusive para outras ocupações nesse Estado. E aqui, presidente, eu quero já pedir também ter um projeto de lei nosso aqui na casa para atender os povos indígenas, os povos originários lá de Assucena, um projeto muito semelhante a esse e que a gente pode garantir também com iniciativa legislativa, construir aldeias indígenas e regularizar as terras e demarcar, primeira demarcação ser feita pela Assembleia Legislativa, então fica aqui o pedido para a gente caminhar com o exemplo da cidade de Deus e construir moradia, construir territórios livres e territórios construídos pela mão de maioria de mulheres e homens trabalhadores. obrigada e um forte abraço aí à turma e obrigada por estar aqui. A presença de vocês também muda o ambiente e torna esse ambiente cada vez mais popular. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Bom dia. Também queria parabenizar os moradores da Ocupação Cidade de Deus de Sete Lagoas, a CDD. Parabenizar a deputada Andréa pela iniciativa desse projeto de lei. A CDD é vitoriosa e eu tenho uma memória muito firme daquela noite em que a comunidade temia o despejo e que teve a notícia da dispensão do despejo quase bem tarde da noite e em volta de uma fogueira. Todo mundo cantou e orou em agradecimento. Desde aquele dia, aquela noite, que eu também dormi lá na CDD junto com vocês, para agora, muitas coisas foram feitas e o mandato da deputada Andréa de Jesus é fundamental para esse passo da regularização, assim como as brigadas populares que se mobilizou junto com a comunidade, enfim, todos vocês. Então, é mesmo para parabenizar. E aproveito, presidenta, para fazer uma denúncia aqui também. Nós tivemos notícia de que um território tradicional, um território do norte de Minas, região da nossa vice-presidenta, Leninha, ele está ameaçado de despejo. Agora de manhã, a polícia deu 48 horas para cerca de 35 famílias geraizeiras saírem da fazenda onde eles já vivem há muitos e muitos anos. O povo geraizeiro tem sido fustigado por ameaças, por incêndios criminosos, por atividades mineradoras e agora uma decisão do Tribunal de Justiça que desconhece o caráter coletivo do conflito, a necessidade de recorrer à DPF que determina o tratamento do conflito pela Câmara de Soluções Fundiárias e também a desconsideração do fato de que se trata de um território já demarcado por decreto como de interesse social e um território de um povo tradicional reconhecido como patrimônio do Estado de Minas Gerais. Vamos tomar de forma conjunta os nossos mandatos todas as medidas possíveis para que esse despejo seja suspenso e é importante que o STF atue de forma rápida para que a gente consiga ter a proteção da DPF que tem sido até então desconsiderada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desconsiderada também pela Polícia Militar do governador Zema que está fazendo nesse momento essa reunião lá na cidade de Gromogol sem a participação da comunidade sem a escuta da comunidade o que deveria ser também uma prerrogativa dos povos e comunidades tradicionais. Então, não ao despejo da comunidade geraizeira é despejo zero em Minas Gerais e vamos seguir em luta para que também os geraizeiros possam celebrar as vitórias que hoje a ocupação Cidade de Deus está celebrando. Parabéns, gente. Agora, para a sua declaração de voto a deputada Leninha. Obrigada, presidenta. Eu queria cumprimentar nesta manhã os que nos acompanham pela TV Assembleia, os que estão na galeria e, de fato, é uma importante vitória do povo. Um povo que, durante muito tempo, vem lutando bravamente para ter seu território, sua terra e parabenizar, de fato, como diz a deputada Bela, essa iniciativa da deputada Andréia. E é esse o nosso papel aqui nesta casa, é ser a voz, é ter a força e a coragem daqueles que são esquecidos pelo Estado, que são invisibilizados pelo Estado. Então, estar aqui celebrando com vocês, com a deputada Andréia, com todos os envolvidos nessa luta é uma alegria muito grande. E isso faz sentido para estarmos aqui por todo o nosso trabalho, porque a gente sabe que o povo só conquista com muita luta. E, claro, lutando e tendo apoio de parlamentares, a gente sabe que a vitória de fato poderá vir. Agora é isso, é sonhar com a casa, o programa Minha Casa, Minha Vida, sonhar em ter o cantinho, a sua moradia, que é dignidade para as pessoas. Mas eu queria também, como diz a deputada Bela, trazer a questão do despejo. Agora, pela manhã, tivemos uma reunião com a polícia militar, tentando fazer acordo para que cumpra a ordem do juiz, mas que dê prazo. Nós sabemos que o protocolo para despejo tem um prazo de 30 dias para construir saídas alternativas, e nós queremos buscar essas saídas, junto com a mesa do diálogo, junto com o governo do Estado, para não permitir que 35 famílias que ocupam esse território saiam da noite para o dia. Vão para onde? não tem terra, não tem casa, não tem trabalho, vivem da agricultura familiar, vivem do manejo sustentável dos gerais. Então, o povo geraizeiro merece respeito, merece cuidado, e nós fazemos um apelo aqui ao governo do Estado, à mesa de diálogo e dos conflitos de Minas Gerais, para que nós possamos achar uma alternativa e uma saída para não permitir que essas famílias sejam colocadas a céu aberto, enfim, sem ter lugar para ir. Nós estamos falando de uma região que, historicamente, foi ocupada por grandes empresas de reflorestamento, uma região em que o cerrado foi colocado no chão, as populações foram sendo recantilhadas, expulsas de suas terras, e essas famílias, com certeza, são todas de lá, e, de fato, o Estado precisa ter a responsabilidade para cuidar também dessas famílias. E é com alegria também que hoje eu queria agradecer os deputados, as deputadas, que nós conseguimos aprovar em segundo turno o projeto de nossa autoria, que é do Programa de Aquisição de Alimentos. E é um momento muito importante. Essa semana, nós comemoramos, dia 18, o Dia Mundial da Alimentação. Essa semana, nós comemoramos os 20 anos do PA no Brasil. O Programa de Aquisição de Alimentos, completando 20 anos, mesmo que teve interrupções, ou, em governo anterior, ele foi enfraquecido, mas nós sabemos o quão importante esse programa para garantir segurança, soberania alimentar, e mais do que isso, garantir renda. Ou seja, um programa que olha quem produz, um programa que organiza essa produção e que o Estado compra essa produção para garantir comida na mesa daqueles que passam fome. Um programa que traz dignidade e cidadania, mas, acima de tudo, um programa que traz um fortalecimento para a agricultura familiar do Estado de Minas Gerais. E Minas Gerais sai na vanguarda, sai na frente, enquanto o Brasil, agora, retomou o PA. E, com força, nós sabemos que Minas Gerais já teve diversos projetos aprovados desse programa de aquisição de alimentos. Nós estamos aqui inaugurando o Estado, e, por isso, eu espero que o governador sancione esse projeto, que a gente possa regulamentar esse projeto para que Minas Gerais componha essa grande frente nacional de combate à pobreza, à miséria e de combate à desnutrição e à fome do nosso país. Sair do mapa da fome foi um momento muito importante, e nós queremos que o Brasil siga no mapa mundial como um país que, de fato, as pessoas têm o que comer, que a agricultura familiar tenha renda a partir daquilo que é produzido e que a gente possa fortalecer aqui em Minas Gerais esse programa que é muito importante, é tão robusto e, com certeza, trará segurança alimentar e, acima de tudo, renda para quem produz. Imagina só, você produz, não tem onde vender, você produz, não tem onde escoar a produção e esse programa vai permitir isso, a aquisição desses alimentos, para serem doados para outras famílias. É isso, muito obrigada e a gente segue firmes na luta e mulheres na luta. Grande abraço. Devolvo a presidência à deputada Lenia. Com a palavra, o deputado Bosco para a declaração de voto. Mas, antes disso, nós queremos anunciar a presença dos novos servidores dessa casa. Sejam bem-vindos. Está acompanhado de... Está acompanhando a reunião nossa aqui para vocês entenderem qual é o cotidiano, o nosso trabalho e, com certeza, o nosso trabalho só acontece graças à presença dos servidores dessa casa e de vocês que estão acabando de chegar. Sejam bem-vindos, com muito afeto e muito amor, a gente acolhe, a mesa diretora da casa acolhe todos vocês aqui. Obrigada. Presidente, que conduz o trabalho nesta sessão extraordinária, deputada Leninha, deputada Andréa de Jesus, quero, aqui, nessa oportunidade, também fazer uma saudação e dar as boas-vindas aos novos servidores que, a partir de agora, passam a integrarem o corpo de servidores da Assembleia Legislativa. Sejam todos bem-vindos. Nós sabemos que, para chegar até aqui, vocês passaram aí por várias provações. E, se vocês estão aqui, é porque, realmente, vocês demonstraram competência, conhecimento para poder chegar até aqui. mas podem ter a certeza absoluta que vocês passam a integrar a uma das melhores Assembleias Legislativas do Brasil. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais é, sem dúvida alguma, uma referência, não só pelos parlamentares que aqui atuaram, que atuam, mas, sobretudo, pelo seu corpo técnico. Nós temos aqui na Assembleia um trabalho com dinamismo muito grande, sobretudo, com o apoio da nossa consultoria, com o apoio dos nossos técnicos. Então, sejam bem-vindos, sejam felizes e que vocês possam abraçarem conosco essa missão de fazer, cada dia, o Estado de Minas Gerais melhor para se viver para todos os mineiros e mineiras. Apesar da presidente, público que nos assistem, eu, novamente, quero aqui ressaltar a nossa alegria, a nossa satisfação de, no dia de ontem, Minas Gerais ter sido um dos estados do Brasil, a exemplo de São Paulo, de, oficialmente, poder receber uma etapa do Mundial de Motonbike. Nós sabemos que esse segmento de esporte tem crescido cada dia mais em Minas, no Brasil e no mundo. E a UCI, a União de Ciclistas Internacional, já há décadas, realiza esse campeonato mundial de motonbike e, agora sim, Minas Gerais foi escolhida para poder sediar uma dessas etapas e, por felicidade nossa, também, essa etapa será sediada em Araxá, na minha cidade, na nossa cidade de Araxá. E eu tenho certeza absoluta que Araxá, deputada Leninha, não foi escolhida por um acaso. Nós temos lá, já há 20 anos, a realização das etapas da Copa Internacional de Motonbike, realizada e idealizada pelo nosso amigo Rogério. E, graças ao sucesso ao longo da história desses 20 anos, Araxá, então, foi credenciada a participar da Copa Mundial de Motonbike. Então, com certeza, o mês de abril de 2024 será um mês muito especial para Minas Gerais, em especial também para Araxá, para o Alto, para o Anaíba, o Triângulo Mineiro, porque, com certeza, nós teremos a participação de atletas de mais de 40 países, mais de 400 atletas do ranking mundial de Motonbike, que vão, com certeza, arrastar milhares, dezenas de milhares de espectadores, de turistas para Minas Gerais durante esse evento. Então, quero aqui agradecer, de forma muito especial, o nosso governador Romeu Zema, o nosso vice-governador Matheus Simões, o nosso secretário de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira e toda a sua equipe, e os parceiros, Codemig, CBMM, dentre outros, que nos ajudaram, e estão nos ajudando, a tornar realidade este sonho de ter aqui esta etapa do mundial de Motonbike. Então, a todos, sucesso, ao Rogério, mais uma vez, os nossos parabéns por acreditar em Minas Gerais, por acreditar em Araxá e por acreditar no esporte. Um grande abraço. Obrigada, deputado Bosco, pela ordem, com a palavra o deputado Arte Peixi. Senhora presidente, o pessoal tem feito as declarações de voto e hoje votamos diversas matérias importantes de parlamentares, de governo. Essa casa tem dado mostra muito forte de que os parlamentares estão atuando de uma forma muito coesa, são projetos que vão ser importantes para todas as Minas Gerais e que regem a qualidade de vida, também apoio aos municípios e também aquele que oportunizou o governo de Minas fazer parte do consórcio do Sudoeste. E aí, isso vai ser, com toda certeza, muito importante para todos os estados lutarem juntos na busca de melhores caminhos para desenvolvimento. mas eu quero aqui também hoje fazer uma ressalva, ainda nesse momento que V. Exª nos dá a questão de ordem, hoje é uma data muito especial, é o dia 18 de outubro, celebra-se, comemora-se o Dia do Médico. Este profissional, Sra. Presidente, que nos faz ter a garantia da nossa existência. muitas mãos que os médicos se colocam à disposição, que salvam vidas, que estão à disposição nos hospitais, nos postos de saúde, que estão lá prontos para atuar a bem da população. Eu sou um deputado que tem um trabalho muito voltado para o apoio à saúde. A Santa Casa de Misericórdia São Vicente Paulo de Campo Belo é testemunha que o nosso trabalho, desde quando chegamos à Assembleia Legislativa, em 2009, foi fortalecer essa unidade de saúde. E, quando você fortalece essa unidade de saúde, você apoia, sobretudo, o trabalho dos médicos. Então, eu quero, nesse momento, parabenizar a todos os médicos e médicas, a todos os profissionais da saúde que tanto bem fazem para o nosso povo. E, quando eu digo os profissionais de saúde e os médicos, deputado Bosco, eles também atuam em várias outras modalidades, como, por exemplo, nos asilos, nas casas de longa permanência, nas APAES, sempre tem a figura do médico. O médico é essencial, além de nos dar a segurança, todos nós temos a maior qualidade que é a saúde, poder estar vivendo bem, quer ter o médico à sua disposição, quer ter a oportunidade de tratar com determinado profissional. E nos postos de saúde, onde já há alguns anos, desde quando fui prefeito, lá nos anos de 2001 a 2004, início de 2001, criou-se o Programa Nacional de Saúde da Família, onde nós tínhamos os PSF, com a figura do médico. E esses médicos passaram a frequentar e a conviver com as famílias, transformando a existência dessas famílias, que, anterior a essa data, não tinham o apoio do médico. Então, a figura do médico, ela é muito importante para todos nós. Eu quero, no dia de hoje, dia 18 de outubro, saudar, parabenizar, reconhecer o valor do médico na nossa existência. Dizer que continue sendo importante o juramento de atender a qualquer momento, qualquer hora, em qualquer situação. Por exemplo, os médicos sem fronteira, que eu tenho muito prazer em participar, em contribuir mensalmente, que estão nos piores lugares do mundo, onde há fome, onde há guerra, onde tem problemas, os médicos sem fronteira estão lá. Então, eu quero parabenizar a todos os médicos, senhoras médicas, senhores médicos, recebam os nossos parabéns. O reconhecimento da relevância do trabalho que os profissionais fazem em favor de nossas comunidades, em favor do povo, do nosso Brasil, em favor do povo do mundo. Portanto, parabéns, médicos e médicas. Hoje, 18 de outubro, é o nosso reconhecimento. Continue firme e forte, garantindo a nossa vida e a qualidade dela. Um abraço a todos, meus parabéns. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Arte Bechir. Pela ordem. Pela ordem, deputado Bosco, com a palavra. Presidente, só uma questão de ordem. De igual forma, ao nosso amigo e deputado Duarte Bechir, eu também quero aqui parabenizar todos os médicos e médicas pelo dia 18, o dia que se comemora, o dia dessa classe tão importante, dessa classe que nos traz segurança, tranquilidade, e, sobretudo, que salvam vidas. Então, quero parabenizar aqui, nessa oportunidade, render as nossas homenagens a todo o segmento da saúde, em especial, através dos médicos e médicas de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E não poderíamos deixar, presidente, de lembrarmos aqui também dos nossos professores, dos nossos profissionais da educação. No último dia 15, comemoramos aí mais um dia dos professores e também queremos deixar aqui registrado o nosso reconhecimento, os nossos parabéns à classe educadora, aos nossos profissionais da educação, aos professores, porque, com certeza, se estamos aqui, se temos bons médicos, se temos bons profissionais, formados, qualificados, é porque nós temos também bons professores, bons educadores. Era essa a minha colocação e esse registro. Presidenta. Obrigada, deputado Bosco. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Suspendo por alguns minutos. ...inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3.591 de 2022. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer sobre o projeto de lei 3.829 de 2022. Em discussão, o parecer, com a palavra, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 247, de 2023. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 353, de 2023. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do Projeto de Lei nº 598, de 2023. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, sem ser essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do Projeto de Lei nº 679. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, sem ser essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1055 de 2023. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Suspende por dois minutos. Novamente, plenário da Assembleia. Foi aprovado, então, em segundo turno o projeto 1055 de 2023. De autoria do governador do estado.